Dime, moedinha de 10 centavos, bag, bolsa, pro William Bach, Dime Bag, trouxinha de maconha, pra qualquer pessoa, bolsa de moeda. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de como funciona o jornalismo da Globo, pegando um exemplo da morte do Dime Bag Darrell. Eu tenho um pedal aqui do Dime Bag, eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto bastante dele. Esse é o pedal de uauá dele. Eu vou pôr a matéria e vou comentando. O Dime Bag, ele foi assassinado durante um show com uma pistola, né, que recebe o nome de Beretta, eu não entendo nada de arma, mas não foi um fuzil, como deixa eu entender. Eu vou pôr, é a Ana Paula Padrão, que apresentava o jornal, os comentários do Arnaldo Jabor e do William Bach. O William Bach é aquele que foi demitido da Globo por comentários racistas. Eu vou comentando, tá? Flagrante de violência, que é um filme ultra-violento, se não fosse real. Em Ohio, nos Estados Unidos, um homem subiu no balcão onde tocava uma banda de heavy metal e fuzilou o guitarrista e mais três pessoas. Primeiramente, não tem como você fuzilar se não é com fuzil, né? Foi com uma pistola. William Bach, esse tipo de crime, parece que virou rotina aí nos Estados Unidos, né? É, na posse de armas de fogo, inclusive fuzis de assalto, é considerado aqui o sinônimo de liberdade individual. Algumas bandas... Esse é o William Bach, tá? Tá comentando. Vamos lá. ...de heavy metal ficaram famosas pela agressividade que demonstram e provocam, mas o fato é que aqui nos Estados Unidos se assiste a banalização da violência... Ou seja, a banalização da violência nos Estados Unidos, como que isso... Qual que é a relação com as bandas de heavy metal, né? Muito interessante, né? Algo que existe lá há muitos anos, né? E a banda de heavy metal, tudo a ver com venda de arma, né? Vamos lá. De onde o William Bach tirou esse trouxinha de maconha? Eu até consultei alguns amigos americanos, falaram que nem na gíria significa isso. Porque podia ser alguma gíria local. Ou seja, né? Vamos manipular, a gente distorce até os temas. Em seguida, o assassino Nathan Gale, de 25 anos, matou o segurança, atirou no público matando dois e ferindo um e tentou fazer um refém, mas foi fuzilado por um policial. O provável motivo do crime, segundo as autoridades, o assassino acusava o guitarrista de ter provocado o rompimento de outro conjunto muito popular de heavy metal, o Pantera. É a violência abatendo o que emprega a violência. Muitas bandas de heavy metal fazem a apologia da brutalidade, mas não... Ou seja, a culpa é do heavy metal, né? A tese dele é a culpa do heavy metal. O cara fala alguma coisa violenta? Não, então morreu por causa disso. Morreu porque falou alguma coisa violenta na música. É a mesma coisa do videogame, né? Ah, então viu o videogame é violento, né? Bom, vamos continuar aqui e depois eu comento mais. Não só elas. Rappers, videogames, reproduzir assassinatos e filmes de sucesso banalizam o uso de armas de fogo. Massacres a bala têm ocorrido nos Estados Unidos com triste irregularidade. No penúltimo deles, em novembro, um caçador fuzilou outros cinco caçadores com uma metraladora. E qual a relação disso com a matéria da morte do Dimebag Daryl, do heavy metal? Ou seja, você pega e leva para um outro plano que não tem mais nada a ver, que é absurdamente genérico e comum, infelizmente, muito comum nos Estados Unidos. Mas que não tem relação nenhuma com o heavy metal. O rock começou com o canto, a alegria e a... Agora vem aquele bocó do Arnaldo Jabor, que é um bom escritor. Vamos continuar com as bobagens que ele vai falar. É verdade. Música de esperança numa era de utopia e flores. Primeiro, o rock não começou assim. A história do rock não começou com uma utopia de esperanças. O rock surgiu muito antes do período hippie a que ele se refere, de Woodstock. Há poucos, a ilusão foi passando. Em 68, a esperança jovem foi sendo detida pela reação da caritice mundial. Os ídolos começaram a morrer. James Joplin e Jim Henners, os nilogos. Na década de 70, o que era novo e belo se transforma nos imbalos de sábado à noite. Imbalos de sábado à noite. Bom, Led Zeppelin, Queen, The Purple. O que que isso tem de imbalos de sábado à noite, década de 70? Rainbow. Ou seja, mais uma bobagem. E começa o tempo da Brilhantina e junto com essa caritice dos Bidins, o que era a liberdade cai a violência. O Bidins está mais no pop, rock, do que do rock propriamente dito. E o que que o Charles Manson tem a ver com tudo isso? Ou seja, os caras misturam tudo, bate um liquidificador e a culpa é do heavy metal. O heavy metal e o punk vão glorificar o barulho e o ódio. Com a repressão de mercado mais sólida e invencível, a falsa violência comercial, sem meta nem ideologia, fica mais louca e ridículo. E agora ele resolveu colocar no meio da salada o mercado, né? Pra encher mais as asneiras dele e dar uma aura ali de intelectual. Que ele não é, é um bom escritor só. Os shows de rock viram missas negras, mas vira e mexe a Globo, no Rock in Rio, está sempre lá. E o Iron Maiden é a heavy metal, que é a minha banda de heavy metal favorito, né? Está sempre entrevistando, promovendo, é engraçado, né? Transmitindo. Isso é o mais engraçado que tem, né? A missa negra que eles amam. Lembram comícios fascistas? É música péssima, sem rumo e sem ideal. A revolta se dissolve e só fica o ódio e o ritual vazio. E hoje chegamos a isso, a essas mortes gratuitas. A cultura e a arte foram embora e só ficou a porrada. É um monte de bobagem, uma atrás da outra, né? Primeiro, o que é cultura e o que é arte? É isso que a Globo passa no fim de ano? Luan Santana, Anitta, aqueles shows horríveis do Roberto Carlos, que... Esse ano de crenteve, que eu não vejo aquela praga, faz muito tempo. Minha avó via. Minha avó morreu em 88. Eu devo ter visto, mais ou menos, nessa época, os últimos. Mas é que a tese é mais ou menos o seguinte, né? O Heavy Metal prega a violência, então um sujeito foi lá e matou todo mundo. E um psicopata doente mental vai lá, mete bala num grande músico, e basicamente o músico é o culpado pela própria morte. É mais ou menos isso que esse William Wack e esse Arnaldo Jabô colocam. Primeiro, cheio de imprecisões a matéria, né? Fuzilou. Fuzilou como se ele foi com pistola. Não contam e não dão ênfase no culpado, que é o assassino. Se alguém ali tem culpa, é o assassino e a organização do evento que tem que fazer uma revista séria. Aí já levam para o meio de videogame, filme violento, venda de arma nos Estados Unidos. A venda de arma é óbvio que está diretamente relacionada, né? Mas nesse caso aqui dessa matéria, que a gente vê uma matéria mal escrita, mal conduzida, com comentários totalmente fora de contexto, oportunistas, e que diz respeito total pelo sujeito que morreu. Um grande músico que é o Dimebag, e só faltou falar. Era uma merda que tinha que ser fuzilada mesmo, porque falava de coisa pesada, de rock. Oh, rock, que coisa pesada, que coisa do demônio. É mais ou menos nessa linha. E um monte de bobeira sobre arte, tempo de brilhantina. Eu acho assim que esse povo, né, é uma salada que eles devem ter na cabeça, que não tem começo, não tem meio, nem tem fim. O que ele disse nisso? Aí eu fico na minha dúvida. Será que é proposital, uma manipulação? É uma burrice simplesmente mal escrita e comentada por pessoas despreparadas? Eu não sei. Porque é um negócio tão mal feito, uma reportagem tão mal escrita, os comentários tão bizarros. Esses dois já deviam ter sido demitidos nessa época mesmo, né? Agora, mas o jornalismo voltado para a música da Globo é muito ruim. Quando o Freddie Mercury morreu, Pedro Bial, que é um péssimo escritor, que escreve aquelas relinhas de Big Brother, disse Frederick Bulsara. Eu não sei de onde que ele tirou esse nome. O cara é Farruque Bulsara. Nunca foi Frederick, né? Ele adotou Freddie Mercury, não Frederick, né? Bulsara ainda, que é o sobrenome original dele. E Nelson Mota também. É outro que, para falar bobagem, ele é rei. Quando ele disse numa matéria, o Freddie Mercury compôs todos os sucessos do Queen. Certo? William Rock, Brian May. I Won't Break Free, John Deacon. Radio Gaga, Roger Taylor. E uma infinidade de outros aí. Tyron Motherdown, Brian May. Keep a Self-Life, Brian May. O Freddie Mercury foi um gênio, compôs vários sucessos. Mas não todos. Não são matérias mal escritas, com comentários mal feitos. E sem contar a imprecisão. Agora que a gente teve a morte do Ed Van Halen, um monte de abobrinha dito. Eu não comentei, né? E talvez um dia eu comente. Mas aí fica. Vocês acham que é manipulação? Ou é incompetência mesmo do jornal? Tchau. 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 Tchau.